O que está acontecendo com os médicos residentes? Será que sobra alguma coisa para a Laquanancy ou não, hein? Por enquanto, parece que ainda não, mas os médicos residentes de todo o país entraram em greve por tempo indeterminado, segundo informações do vice-presidente da Associação dos Médicos Residentes do estado do Rio de Janeiro, o Daniel César. Os médicos residentes reivindicam reajuste de 38% da bolsa de residentes, que é hoje, veja só, que coisa inacreditável. Seis e sessenta horas trabalhada. Pagamento da décima terceira bolsa baseada na lei do estagiário, licença maternidade por seis meses e auxílios moradia e alimentação e também a melhoria das condições de formação, além da data base para um reajuste anual. A entidade informou que a paralisação teve início com manifestações nas portas dos hospitais. Amanhã haverá passeata em várias cidades. No estado de São Paulo, apesar das ameaças, a Secretaria de Estado da Saúde não registrou nenhuma paralisação nos hospitais regionais e o atendimento segue normalmente.